O jogador de futebol, Neymar, parece que está mesmo apaixonado. O atleta postou mais uma foto romântica ao lado da namorada, Bruna Biancardi. No clique, eles aparecem abraçados, em clima de intimidade. Ele legendou a imagem com o coração, o que não deixou dúvidas de que o relacionamento é mesmo para valer. Em Paris, desde o início de fevereiro, quando chegou a comemorar o aniversário do namorado, Bruna presenteou Neymar com uma obra de arte exclusiva e também foi presenteada pelo craque do PSG com flores e chocolates. Discreto em relação à sua vida amorosa, Neymar não esconde que está envolvido com Bruna desde agosto de 2021, quando foram flagrados juntos em um passeio de barco em Ibiza.